A minha mãe aqui, a Zé, me levanta da cama. Tem dia que você não tá com coragem nem pra levantar. É. A gente deve ir a Sema estar hoje aqui no distrito de Candezinho, município de Portiletama, onde a gente, nessa manhã, feliz de alegria, contemplando hoje as chuvas, né? Tempo mudando aqui no sertão. A gente tá aqui hoje pra contar uma história e tentar fazer o Natal de uma pessoa muito feliz. A gente tá aqui, gente, pra contar a história, olha ali, ó, dessa pessoa que está aqui pra nos receber. E através da Josefa a gente vai contar a história dela. Josefa, que pediu, né, é aqui do Candezinho, que na verdade pediu pra gente vir aqui. Josefa, é a Neidinha, né? É, a Neidinha do seu pedinho careca. É uma pessoa muito boa, mas também já sofrida por problemas de saúde. E assim, eu me conduí com a precisão. Eu sempre ajudei, ajudo, confirma. Tem esse outro senhor que faz a parte dele. Então, o Natal, pelo menos o Natal, que seja diferente pra ela. Que venha um alimento bom, que venha uma necessidade pra suprir, que ela possa ficar uns dias tranquila. Ela, mãe dela, o pai dela, o pai dela já levou, mas a saúde dela tá aí, vocês veem. Ela precisa, ela precisa de alimento. Eu já consegui aposentar ela pelo Laos, pelo Loas. E há uns 4, 5 anos aí atrás, na época de uma gestão do ex-prefeito do município, ele, toda segunda-feira, não era Dona Maria? Segunda e terça-feira, ele me dava uma cesta básica, que eu ia exclusivamente buscar. Ele me pagava pra isso. Eu ia buscar e trazia e deixava pra elas aqui. Uma história complicada, né? Na verdade, Neidinha, eu conheço. Na verdade, naquele vídeo, você mandou já... A fisionomia dela me lembra muito, né? Já esteve lá com a gente. Vamos entender qual é o problema da Neidinha, gente. Vamos entrar aqui, Gisele. Fica aqui. Ô, Neidinha, tudo bem, minha amiga? Tudo. Neidinha, quantos anos você tem? 37. 37. O que é que a minha amiga tem de problema de saúde? É lúpus. Eu tenho um lúpus que ele, quando veio, foi muito forte. Mas quando eu comecei a me tratar, um médico disse que eu não cuidasse logo e ia morrer, né? Aí os remédios já é caro. Aí, graças a Deus, eu tô conseguindo meus remédios, porque tem gente que me ajuda. Aí tô conseguindo ficar de pé. Quanto tempo faz que você descobriu os problemas de saúde? Eu esqueci. Só me contou ali que eram uns 11 anos, né? 11 anos já. 11 anos que você descobriu. E aí, quando você, uma jovem, né? 20 e poucos anos, saber de um problema desse, como foi pra você? Foi uma pancada, né? E forte, porque eu era uma pessoa que tinha uma vida toda pela frente. Que era feliz, trabalhava. E agora eu não posso mais. Tô parada de um tudo. Qual é a sua maior dificuldade com esses problemas que você enfrenta? Qual é? Tudo. Não consigo ajudar minha mãe. Não consigo fazer nada dentro de casa. Tem dia que você não tá com coragem nem pra levantar. Aí é ela que tô pelejando pra me levantar, me tirar da cama. Arranja remédio pra dor, porque às vezes aqui não tem carro, não tem. Tem muita gente que me ajuda, que nesse povo aí, São Gabriel e o Zé. Aqui muita gente já fez campanha pra mim, pra me ajudar, mas é uma situação que pra mim é meio difícil. Assim, nós estamos chegando no Natal. Momento assim, onde as famílias, gente, se reúnem, tem a mesa farta, sabe? Como é que é pra você? O alimento aqui, às vezes, quando aparece uma mistura, que o meu irmão às vezes compra, mas às vezes falta, porque eu não posso comer tudo. Às vezes ele compra um frango, às vezes eu tô enjoada de frango, ele compra outras coisas, mas não consigo mais engolir, porque não dá mais. Aí outro alimento aqui que eu não tô conseguindo mais comer é o arroz, essas coisas. O que é que minha amiguinha come hoje? Hoje em dia, eu só consigo comer esses alimentos mais finos. É o macarrão, essas coisas que eu dei pra descer. Mas eu já tenho dó da minha mãe, que a coitada também passou precisão, né? Aqui na casa de vocês são quantas pessoas? É, eu, minha mãe e meu irmão. Só vocês três? Só. Além desse problema, também sua mãe contou que você tem outro problema também, de saúde. Tem que ser anêutra. Meu Deus. Eu fico olhando pra ela, José, e vejo que ela é uma pessoa com todo esse problema, ela tem autoestima, não tem? Não desiste tão fácil, não. Não desiste, não. Qual é o seu maior medo? Meu maior medo é de deixar minha mãe só. Meu maior medo é isso. E assim, o que é que você queria pedir pros nossos queridos telespectadores, o pessoal que acompanha a gente? Que, na verdade, são pessoas de coração bons que gostam de ajudar. O que é que você queria nesse Natal, assim, passar um Natal bem, bem legal? O que poderia chegar aqui pra você e que você ia ficar feliz? E aí, o alimento era o melhor de casa. Alimento, né? Tem dia que falta, tem dia que não tem. Tem dia que falta, aí minha mãe se aperreia aqui em casa. É o que mais falta de casa. Então, gente, tá aí essa história da Neidinha, né? Tá aqui um vizinho, na verdade, colabora também, que sabe da situação. E que, quando a gente chegou aqui, ele deu um grito pra gente poder se encontrar. Ele fez as lembranças quando a gente tocava por aqui muito, né? Mas a história da Neidinha é um pouco complicada, né? Quem fala aqui é seu... Gabriel Urbano. Seu Gabriel Urbano. Seu Gabriel, a história da Neidinha é complicada, né? Agradecer a presença de vocês, a TV Iracema. Muito, audiência muito grande em todo o Brasil, viu, Dede? Dede, é sofrida a situação de Neidinha. Porque uma menina jovem pegou esse problema. Que não tem quem queira estar assim na situação dela. Entendeu, né? Então, a gente tinha que pedir a todo o pessoal que tá ouvindo que ajude a ela. Traga uma feirinha, traga uma mistura, uma carnezinha pra ela tomar um caldozinho. Porque não tem quem queira estar na situação que ela tá vivendo. Ave Maria, não. O que eu fiquei muito feliz é olhar pra ela e ver felicidade. Assim, uma pessoa que mesmo com todo problema não é triste, né? Não é triste, né? É. Então, isso, pra quem, às vezes, tem toda a saúde e fica reclamando da vida, reclama disso, reclama daquilo. Porque ela tá querendo somente alimento. Eu vou te ajudar a bichinha, eu comprava um leite. Daí eu boto até o leite na fila. Aí meu menino trabalha aí com a Milton. Lá pra ir na cena. Aí ele diz, papai, eu vou dar um leitinho à Neidinha dele. Meu filho, diga ela que todo dia venha pegar um litrozinho de leite. Enquanto tiver, nem que as vacas partem, se apartar, pode contar comigo que eu compre até do meu bolso. Mas o leitinho dela não vai faltar. Já é, gente. É uma força muito grande, né, Neidinha? E Neidinha, na verdade, ela é muito querida, né? Muito querida, muito querida. Todo mundo gosta dela, todo mundo gosta dela. É esse jeitinho dela, sorridente, parece que não... Mas você sabe que Deus dá aquela força? Deus é maior? Eu faço parte do texto dos homens aqui, sabe? Me dou muito com a situação de Neidinha. Respeita todo mundo, sabe? O irmãozinho dela, muito controlado, o bichinho trabalha até com o menino, com o Luan de Solon, aí o neto de Dona Alzira, sabe? Tem um empregozinho dele. O bichinho ajuda, mas ele precisa dar uma antena, né, Neidinha? Que o bichinho já paga pensão pra menina de lá em Fortaleza, né? A bichinha dele. Aí a pobre Dona Maria, eu acho que ela nem é aposentada, né, Neidinha? Já. Já recebe, né? Então, Neidinha, se recebe algum benefício, não. Pronto, graças a Deus que ela já recebe. Mas vamos ajudar, né, Neidinha? Mas deixa eu explicar, pra ela poder até entender aqui. Esse dinheiro que entra na casa dela, fica difícil porque é medicação que você compra e gastos com sua saúde, né? É, isso aí. O que é que sobra, assim, quando, na verdade, você recebe esse dinheirinho? Quando eu compro meus remédios, o que sobra, assim, é 300 reais. Pra tudo. Pra tudo. Alimento, energia, internet, que tem que ter internet em casa, né? É. Água. Água que a gente não paga não. Ah, no candezinho não paga, né? Mas compra pra beber. Compra pra beber. Então, gente, aí é a história da Neidinha. Eu queria que Dona Maria falasse a mãezinha dela. Deixa eu falar aqui com ela. Dona Maria. Fala só um pouquinho da sua filha. Como é que é, assim, lidar com essa situação? É bem difícil, muito difícil, né? Eu só tenho mais pena dela quando eu não tenho o que dar a ela. Porque nem tudo ela come. Ela não pode comer um caroço de feijão, que já foi proibida pelo médico. Quando ela vai uma viagem, às vezes a gente não tem um centavo, é preciso pedir emprestado. Ali em Coca do Solom, ou mesmo ali pelo Candezinho, Chico Bico, esse povo aí que, às vezes, arranja, né? Quando eu tenho, sempre eu tiro cem reais, Neidinha, guarda, que é pra sua viagem, né? Mas muitas vezes eu não tenho. E principalmente o alimento dela, porque tem dia que eu como um arroz, um caroço de feijão, né? Já ela não come. Se não tiver um macarrão, um pingo de leite, uma coisa assim, uma massa pra fazer um mingau pra ela, ela passa fome. E eu não posso fazer nada. É um pena dela. E o dinheirinho que entra, não dá pra poder suprir tudo que precisa, né? O meu dinheiro, muitos meses, que nem esse mês passado mesmo, eu não trouxe um centavo pra casa. Ficou todo na bodega. Todo onde eu faço as compras, né? Não paguei energia. Tem uma energia aí atrasada, que eu disse até a ela ontem, vão cortar a energia, e eu não tô nem aí. Não ficou dinheiro pra energia, nem pra internet dela, nem pra nada do meu. Ficou todo na bodega. E eu vou fazer o quê? Porque se eu não pagar, o homem não vende. E tem que comer, né? Tem que comer. Tem que comer. E o que a senhora, assim, mais preocupa? Porque a senhora fala a questão da alimentação dela, que é regada. Ah, é regada. Sim. E assim, o que a gente pode pedir pras pessoas trazerem pra ela, pra ela poder passar o Natal feliz, e que o ano novo de vocês seja bem melhor, a virada do ano, e que a fartura esteja aqui nessa casa. É, Dedé. O que eu sei, pra ela, o mais necessário, uma massa pra eu fazer um mingau pra ela. Qual é a massa que ela gosta? Aquelas massas de mingau, pode ser qualquer uma massa, né? Quando eu compro... Aquele mucilão, é? É, pode ser uma massa de mucilão, aqueles mucilãozinho de mi que tem, né? Umas massinhas de arroz também que tem, que às vezes eu trago pra ela. Um pedacinho de carne, pra ela beber um caldo, né? Porque às vezes ela gosta muito de uma sopa. Ela acha melhor a sopa do que mesmo um caroço de arroz. Muitas vezes eu boto arroz aqui pra ela, ela deixa no prato. Ela não come. Ela gosta de coisa mais líquida, coisa molinha, né? É, coisa líquida. Ela gosta mais de coisa líquida. Então, gente, aí é a história da Neidinha. Família, gente humilde aqui do Candezinho, que na verdade precisa da nossa ajuda. E eu queria pedir, pessoal de Potiretama, Candezinho, essa comunidade maravilhosa. Na Iracema. Quem quiser, na verdade, ajudar a Neidinha, pode deixar na TV, pode deixar na rádio comigo. Eu dou um jeito mesmo de deixar aqui pra ela. Mas é... Como mãe, eu acho que fica assim... Ela tem medo de deixar a senhora, né? É, ela tem muito medo mesmo. E a senhora? Qual o maior medo? Eu tenho muito medo também de ela ir e eu ficar só, né? É a minha companhia. O rapaz daqui passa o dia fora. Às vezes ele chega em casa às vezes sete horas da noite, né? Aí eu fico sozinha. Acho muito ruim quando ela viaja pra Fortaleza duas, três vezes no mês que eu fico só. Sua companhia, né? Minha companhia. Tem mês dela fazer três viagens. Fica em Potiretama, não vem nem em casa. Mas eu vou abençoar. Na verdade, só em ela ter essa autoestima, gente. Já, na verdade, ajuda bastante. Você já queria falar alguma coisa? Sim. Me doeu. Quase todo dia eu venho tomar café aqui na casa de Maria, que é a vizinha dela. Quando eu cheguei, que eu vinha com a sacolinha, com pacote de bolacha, aqueles bolachãozinhos que, quando você coloca um biscoito, ele se dilui com o café na boca, aí Maria foi e disse, Josefa, me dê quatro bolachinhas pra eu ir dar pra Neidinha, que Dona Maria veio pedir aqui, que ela não tinha um pingo de merenda. Eu me levantei silenciosamente, peguei o pacote de bolacha e vim deixar pra ela. Aí eu perguntei, Neidinha, você não comeu nada hoje? Ela disse, não. Aí eu fui e disse assim, de imediato eu liguei pra Dedé, liguei pra Vanderlei e perguntei, Dedé, me dê uma cesta básica. Aí ele disse, pra quem? Aí eu fui e disse, pra uma pessoa aqui, deixa eu lhe mostrar. Aí fiz uma chamada de vídeo, mostrei. Aí ele foi e disse, vamos fazer uma campanha? Você topa? Eu digo, na hora. Aí eu liguei pra Vanderlei, também pedi, porque eu tenho acesso a amizade, a pedir a essas pessoas que podem dividir o que tem com outras pessoas que não têm. Aí eles disseram que me dava a cesta básica. Mas como vai ser feita e está fazendo a campanha, eu acredito que o Natal dela, vamos ajudar pra ser diferente. Deus multiplica. Com certeza. E a gente já vai até, né, Alisson? Aqui meu filho, Alisson, que me acompanha, ele tem um coração muito grande, a gente juntou, já trouxe uma cestinha pra ela aí. Já estamos com essa cestinha. Vamos entregar e agradecer o nosso amigo Jardel, lá do JJ Cereais, que mandou também, gente. Um frango. Foi, Alisson? Frango, né? Frango congelado. Então vamos pegar ali. Pronto, gente, está aqui. Que é o começo, se Deus quiser, de uma mesa farta nesse Natal. A gente só fez aqui da início, mas eu tenho certeza que você vai ter um Natal bem feliz, bem cheio de fartura, tá bom, minha amiga? Tá bom. Eu quero ver você espalhando, gente, sabe o quê? Espalhando. Gente, alegria, porque, gente, olha, toda essa dificuldade. E ela não desanima, né, Alisson? Desanima em nada. O que você pode dizer para as pessoas? Tem muitos problemas no mundo, né? Mas que, pelo amor de Deus, não desanima em nada. Peço a força a Deus para continuar. Que uma vida de um doente não é fácil. Mas aí, lá em cima, dá muita força a gente. E tendo uma mãe que não é essa daqui, aí que a força é maior. Tá vendo, gente? O mais triste de tudo isso é só a dificuldade, a fome. A dificuldade, às vezes, de viver bem. E todo mundo dá para viver bem, mas, infelizmente, as coisas cada dia ficam mais caras, as coisas ficam difíceis. E aí passa... A gente tem pessoas que passam esses apuros. Mas, gente, que Deus abençoe. Josefa, obrigado. Nosso querido Gabriel, na verdade, aqui. O homem da voz pesada, a voz dele. Né? Obrigado. E Jardel, obrigado, Jardel, pelo frango também, né? Muito obrigada, Jardel. Deus te abençoe sempre. Isso aqui é só o começo. A matéria, ela vai... Sai logo e acredito que muita gente vai vir aqui ajudar você, tá bom? Eu posso te dar um abraço? Pode, minha amiguinha. Eu posso te dar um abraço? Fza. Amém.